A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comeu até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, talvez nós nunca tenhamos andado sobre as águas fisicamente, Mas, com toda certeza, há muito mais ventos e tempestades em nossa vida interior, ou familiar, ou na vida de igreja, ou no conjunto da nossa existência. Há muito mais ventos, diante dos quais Jesus está dizendo, Você pode andar, venha, tenha coragem, enfrente as coisas, tenha disposição. E ele estende a mão, porque sabe que nós somos, muitas vezes, fracos, parecidos com Pedro. E quando nós gritamos por socorro, é bom ter a certeza de que o Senhor vem sempre ao nosso encontro. Jesus fez milagres, Jesus teve gestos que impressionaram as pessoas. Para que todos fossem, posteriormente, conduzidos a professar a fé em sua pessoa. Para que eles e nós possamos dizer, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.